Música Peguei um molde de coelho, passei para um papel cartão e cortei. Peguei um pompom e colei no centro desse coelhinho. Depois eu peguei uma fita de seda vermelha, fiz um lacinho e também colei nesse coelhinho. Música Vamos pegar um palito de churrasco e colar esse coelho no palito de churrasco. Peguei um pote e amarrei uma fita de cetim em volta desse pote. Coloquei sal grosso dentro desse pote e por cima uma graminha de festa, que é facilmente de achar. E coloquei o coelho em cima dessa grama. Música Música